27 de maio, Diário da Misericórdia com Santa Faustina. É uma alegria estar aqui compartilhando com você os parágrafos maravilhosos deste livro, do Diário Espiritual de Santa Faustina. Esse livro que ela escreveu por obediência, seu confessor que lhe pediu que escrevesse, e no qual ela deixou as impressões que ela recebia de Jesus, todas as visões que ela tinha, as mensagens que Jesus falava para ela. E que bom que ela fez isso, porque deixou para nós escrito este livro maravilhoso. Hoje nós vamos compartilhar juntos aqui o parágrafo 393. Durante uma conferência, Jesus me disse, No cacho escolhido de uvas, és uma uva doce. Desejo que o suco que circula em ti comunique-se às outras almas. Então Jesus dizia para ela que ela era um cacho de uva. Você lembra daquela passagem do Evangelho em que Jesus diz, Eu sou a videira e vocês são os ramos? Então nós temos que estar ligados a Jesus. E ele diz para Santa Faustina que ela, das uvas que ele tinha na sua videira, vamos dizer assim, né? Ela era um cacho doce. Então nós temos numa videira vários cachos de uvas. Nós temos as uvas mais bonitas, as uvas mais redondinhas, as mais doces, os maiores cachos, os cachos pequenininhos. Cada um de nós somos esses cachinhos de uva de Jesus. E ele diz para ela, você é um cacho doce. Que isso quer dizer que a alma dela era uma alma doce, que era uma alma que acolhia, que era uma alma pura, que era uma alma que estava unida a ele. Essa doçura não vem da uva. Essa doçura vem da videira. A videira que comunica tudo, a seiva, né? Para que o fruto possa nascer. E que ele nasça doce, bonito. Então essa doçura que existia na Santa Faustina, e que também existe na minha alma e na tua, porque todos nós somos cachinhos de uva de Jesus, né? Que é a nossa videira. Ela não é de nós. Nós não temos nada de bom por nós mesmos. Mas Deus comunica a sua bondade para nós, através desta seiva da videira. E o que Jesus pedia? Que essa doçura fosse comunicada às outras almas. A uva, ela não nasce para ser doce, para ficar lá bonita, pendurada, e ali secar e morrer. Essa doçura, ela é levada para aquela pessoa que recebe o cacho de uva doce e que saboreia o suco de cada uvinha do cacho, né? E nós somos feitos para isso, para dar frutos e que o nosso fruto seja partilhado com as outras pessoas, seja levado para as outras almas. Então, seja você também um cacho de uva doce da videira de Jesus. Mas não fique com essa doçura para você. Faça como Jesus pediu para Santa Faustina. Leve a sua doçura para os seus irmãos e irmãs. Transmita essa doçura para as outras pessoas. Que nós possamos ser como Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Apoio As educativas As palias As perças As notas